28 de setembro de 2009, abertura da 14ª CEMAC de Educação Artística, PESB Bragança Paulista. A CEMAC de Educação Artística, PESB Bragança Paulista. A CEMAC de Educação Artística, PESB Bragança Paulista. Quem sabe, deixar alguns minutos para perguntas, para a gente poder promover aqui uma reflexão sobre esse assunto. Então, quando a gente se prepara sobre esses conceitos ou termos propaganda em arte, logo vem à mente, possivelmente, uma comparação. Como se fossem irmãos gêmeos, como se fossem um parecido com o outro. E aí eu me inspirei aqui naquele seriado norte-americano que passa no canal da Disney e outros canais também, do SAC, outros, vezes em ação. Já a publicidade, ela responde algo que é mais momentâneo, que é um lado comercial. Então, até a função de tornar público, existe algo que alguém precisa saber. E rapidamente, ela divulga. Então, ela está mais ligada à área comercial. Então, a gente tem a publicidade de produtos, ou a publicidade de serviços, por exemplo, os cartões bancários, ou a chamada publicidade de varejo. Geralmente, quando a gente pega aqui... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL